E aí, amores? Tudo certo? Bora pra terceira semana de cronograma capilar? Então, bora! E dessa vez, nós vamos fazer só com produtinhos caseiros, coisas que a gente tem em casa, que a gente encontra aí na nossa dispensa, na nossa geladeira, coisas bem facinhas, tá bom? Que a gente vai... Que a gente tem em casa que a gente não precisa gastar, tá? Que é pra aquelas pessoas que ficam falando Ah, eu não faço tratamento, não faço hidratação, não faço cronograma capilar porque eu não tenho dinheiro. Vocês acabaram os seus problemas, meu bem. Só com coisas caseiras e você vai tratar seu cabelo, tá bom? Então, bora conferir esse vídeo que tá super legal. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e de deixar aquele like pra mim, beleza? Não esquece, já se inscreve agora antes de começar esse vídeo, beleza? Então, bora lá conferir. Gente, ó, então, hoje eu tô fazendo a hidratação. Não mostrei pra vocês pra não ficar muito repetitivo, mas eu já comecei aplicando esse produtinho aqui no cabelo pra shampoo da Scala, que eu sempre aplico, tá? Aí lavei meu cabelo com... Depois eu mostro o shampoo pra vocês que eu lavei o cabelo. Agora eu vou fazer uma hidratação caseira. Enquanto eu aplico no cabelo, eu vou deixar a receitinha aí passando pra vocês, tá bom? Quando eu acabar de aplicar, vou mostrar. Gente, ó, eu já lavei os cabelos. Deixei um tempo aquele creme no cabelo que eu fiz, aquela máscara caseira. O que eu senti? Meu cabelo ficou... Quando eu enxaguei, eu senti que meu cabelo ficou pesado. Ficou um pouco duro. Eu não sei o que que foi. Se foi o creme da Natura ou se foi a própria máscara de Maizena, tá? Que eu utilizei. Ficou um pouco duro. Aí eu utilizei agora nos cabelos esse óleo marroquino da Mendy. Que é muito bom, muito bom. E agora é que não tá aqui comigo, mas eu vou descer. E um dia sim, um dia não, eu tô utilizando aquele óleo fortalecedor da Ecos. Eu tô utilizando na raiz, que é pra ver se o cabelo começa a crescer melhor e mais saudável. Eu até esqueci de falar pra vocês, já é terça. Então agora, quinta-feira eu faço a nutrição. E no sábado ou no domingo eu faço a reconstrução, tá? Então na quinta-feira... Então amanhã eu utilizo ele na minha raiz e na quinta-feira eu vou fazer nutrição, tá bom, gente? Gente, ó, vou fazer agora uma nutrição. Hoje é quinta-feira. Eu fiz aqui uma misturinha. Que é creme de leite com azeite e creme de cabelo. A receita, na verdade, ela ia... Creme de leite, leite de coco e azeite. Só que eu não tenho leite de coco, então vai faltar esse. Vou roubar esse. Então vão esses três aqui. Um cheirinho bem gostoso. E eu vou passar no cabelo agora. E o último que eu fiz no cabelo que foi a hidratação, que eu fiz com aquele creme, eu achei que meu cabelo ficou super pesado. Então eu vou fazer essa hidratação aqui com pré-shampoo. Depois eu vou lavar o cabelo com shampoo. E não vou fazer mais hidratação, porque meu cabelo tá ficando muito pesado, muito hidratado, tá? Então eu vou gravar agora aqui passando, tá? Ele canta, gente, porque ele adora passar isso no meu cabelo. Aí ele fica tão feliz. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler, que só na parte das setenta eu entendi você. A parte que fala que o amor é fogo, não quer que sem se ver. Como é que tá aqui? Não é fácil ser casado não, viu? Bicho, pega na quarentena. Bicho, pega. Não tem moleza, não. Não tem moleza, mano. O trampo é duro e pesado. Cê é doido. Não vejo a hora de voltar a trabalhar. Tô louco, mano. É que a beleireira eu tô virando? Doido, mano. Dorme as costas aqui, tô achando que é o coracavírus, é o excesso de trato. Gente, ó, finalizado o processo. Dei uma escovadinha assim, bem de leves no cabelo, porque agora eu já estou podendo escovar. Tá baixo aqui, né? Agora eu já estou podendo escovar porque já está bem mais forte o meu cabelo. Tem quem diz que cronaderma capilar não é lá aquelas coisas, mas se você seguir as regras direitinho, realmente ele é muito bom. A minha rei já está comprida, estou com vários cabelinhos brancos, mas logo, logo minha tinta chega pela internet. E aí eu tingi meu cabelo. Pra finalizar, eu usei este produto sem aqui da Ecoski, é uma maravilha para os cabelos. Aquele na raiz eu só uso, eu utilizo o quê? Um dia antes de lavar, porque na bula diz pra utilizar um dia antes de lavar, tá? Quer dizer, você utiliza e lava no dia seguinte, então eu só utilizo um dia antes de lavar, tá gente? Aquele, então por isso não utilizei hoje aquele nos cabelos. Apesar que meu cabelo não fica oleoso com ele não, mas olha que maravilha. Olha o brilho que ele está ficando no meu cabelo, realmente está salvando, tá gente? Oi gente, então agora nós vamos para a última parte do cronograma dessa semana, que era só de receitinhas caseiras. E hoje nós vamos agora para a reconstrução, né? Eu vou, essa reconstrução que eu estou fazendo aqui é um creminho bem simples, que é um creme branco. Qualquer creme branco que você tiver em casa, juntamente com gelatina incolor, tá? E é isso, basicamente é isso. Se você quiser, você pode borrifar uma queratina líquida, mas como a intenção desse vídeo é só receitinha caseira, então a gente vai passar só ela, tá bom? Caso alguém tenha dúvida, é bem fácil de fazer, eu fiz a olho na verdade, mas caso alguém tenha qualquer tipo de dúvida, enquanto eu aplico, eu vou deixar ir passando a receitinha, tá bom? Gente, ó, estamos de cabelo finalizado desta reconstrução, o que eu posso dizer para vocês, eu precisei finalizar com a chapinha, por quê? Porque reconstrução você finaliza com a chapinha, tá? Mas não havia necessidade, só com uma escova super leve, meu cabelo já estava super lisinho, super gostoso, super macio. Então essa aqui foi, nós estamos finalizando a terceira semana do cronograma capilar, e eu posso dizer que meu cabelo melhorou assim, em torno de pelo menos 60%, eu tenho certeza que ele melhorou, porque antes eu não conseguia nem fazer uma escova, ele não serviu para fazer uma escova no meu cabelo, em uns 60% ele melhorou em um mês, só que assim, deu muito trabalho, foram três etapas, né, três etapas por semana que eu estava fazendo, ou era reconstrução, ou hidratação, ou nutrição, três vezes na semana, então dá trabalho, deu bastante trabalho, tá gente? Então, o que eu posso dizer, dá trabalho, é trabalhoso, mas realmente funciona muito. Agora, né, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, e vou fazer a quarta semana, que vai ser no caso a última, tá? Só para a gente finalizar realmente, porque eles dizem que são quatro semanas para ficar o cabelo perfeito. E nesta quarta semana, nós teremos duas hidratações e uma nutrição, tá bom? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, e beijo, não esquece de se inscrever no meu canal, beleza? Dá aquela ajudinha aí para mim, deixa o like também, tá bom? Para o YouTube entender que vocês estão gostando, porque tem muita gente que está assistindo os meus vídeos, mas não deixa o like, então o YouTube entende o quê? Que vocês não estão gostando dos meus vídeos, beleza? Então tá bom, gente, é isso, até o próximo vídeo, beijo, tchau!